Olá, eu sou a Luciana Conceição, autora do projeto UTOC, junto com a Andrea Hiromi. Eu sou gestora de projetos culturais, turismóloga, pedagoga e atualmente realizo mestrado em Educação e Linguagem e Psicologia na Universidade de São Paulo. Lá eu também ministrei uma oficina de arte e educação chamada Brincalhoada, onde por meio de diversas linguagens como brincar, as artes, a contação de história, a música e a dança, nós realizávamos um projeto de sensibilização corporal e um resgate dessa perspectiva, dessa faceta brincante do nosso corpo, que é muito comum que ao longo da nossa trajetória, a gente acaba abandonando em detrimento de outras vestimentas que nós vamos escolhendo utilizar na nossa vida adulta. Também já ministrei a oficina de arte e educação Atravessamentos, que tinha uma perspectiva também de consciência corporal, mas através de outras linguagens também, como a meditação, então puxando para essa questão do autoconhecimento também, então o autoconhecimento por meio do conhecimento corporal e dos sentidos. Eu investigo com mais profundidade as áreas de mediação, artes, a infância e estética. Olá, eu me chamo Andréia Hiromi, eu sou bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, formada em 2011 e também sou bacharel em Design de Moda, coabilitação em Estilismo, formada no Centro Universitário Senac, no Campo Santo Amaro. Me formei lá em 2016. Nessa instituição, eu recebi menção honrosa pela Iniciação Científica no nono congresso de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística, organizado pelo Centro Universitário Senac mesmo, e eu recebi essa menção honrosa pelo artigo Análise do Processo Criativo do Figurino do Cirque de Solé. Isso foi em 2014, sob orientação da professora e também pesquisadora Juliana Queiroz. Por essa mesma instituição, eu recebi o prêmio de melhor trabalho de conclusão de curso na categoria Criação pela turma de 2016, onde eu apresentei a coleção Transbordamento. E com essa mesma coleção, eu fui finalista de um concurso internacional de arte e moda em Bilbao, na Espanha, no ano passado. E no começo desse ano, de 2021, eu recebi o prêmio do Desafio Moda Brasil, primeira edição, com vestido Radit. Esse vestido foi inspirado nas radites, que são as tatuagens das mulheres de Okinawa. Sou coautora do projeto Toque, ao lado da artista e educadora Luciana Conceição, onde a gente investiga sobre arte multissensorial e sobre a educação dos sentidos. Sou figurinista do Mabui, sob direção da Lúcia Cacazo, e eu transito pelas artes visuais para pesquisar sobre memória e ancestralidade do Chinanchu, o Chinanchu pessoa nascida ou descendente do povo de Okinawa, hoje pertencente ao Japão, mas que um dia já foi um reino independente, o reino de Ryukyu.